Fogão. Fogão ficou pronto, ficou maravilhoso, né? Eu fiz até uma comidinha nele. Porém, a gente só vai saber se deu certo de verdade depois que a gente usa, né? Que a gente vai consertar o que tá errado. Então, eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui. Olha como estão minhas mãos, todas sujas de cimento. Por quê? O forno, a gente fez as adaptações, mostra aqui dentro. O forno, a gente fez as adaptações que precisavam fazer. Como nós mostramos no canal, né? Então, acontece o que a gente percebeu depois? Ficaram algumas frestas, mínimos buraquinhos no forno que a gente não tinha percebido nas laterais. Onde nós rebitamos, até não tá saindo fumaça, não. Não ficou saindo fumaça, não. Porém, pra evitar que saia fumaça também nos arrebites, porque depois que a gente viu que saiu fumaça nos buraquinhos. E lá atrás, olha, mostra lá atrás. Aqui, ó. Aqui também foi ruim. Por quê? Onde a gente colocou a chapa de vedação, porque isso aqui, como eu disse, né? É forno de fogão a gás. Então, a gente adaptou. Mas, porém, aqui atrás, ficaram essas frestas, né? E não pode ficar de jeito nenhum. Eu tô até com a cariana, o máximo possível aqui pra vocês verem, ó. Ali, ó. Tá vendo? Não pode de maneira alguma. Então, o que eu tô fazendo? Eu dei ideia, meu marido, de a gente estar tapando isso com massa refratária. Aí, nós, até pra ter certeza de que ia ficar mais tapadinho, a gente foi, a gente comprou até um pacotinho de massa refratária pra tá fazendo isso aqui, ó. Olha só. Então, todos os... Mostra aqui dentro, pra cima. Pra cima aqui. Aqui. Aqui em cima. Viram. Aí, ó, tudo. Eu vedei ele todinho. Eu creio que virou muito. Vai nessa de colocar simplesmente a chapa aqui do fundo, a chapa lá de trás, arrebitar somente, que vai dar certo não, gente. Se deu certo com você, comigo não deu, tá bom? Então, a gente mostra o que deu certo e o que não ficou do jeito que a gente quis. Eu digo que não deu certo. Meu marido nem concorda com o termo. Mas eu vou falar assim. Então, o que deu certo e o que não deu. O forno, excelente. Muito bom. Realmente aquece. Ó, ele está aqui, ó, muito quente. Meu fogo agora apagou, porque o fogão tá ótimo, né? Então, ele não pode sair fumaça. Aqui, nessa fresta aqui, também não vai poder ficar. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar esse... Tirar essa porta e adaptar o novo sistema. Eu sugiro o seguinte. A gente vai chumbar aqui duas dobradiças e prendendo em cima. Então, nós vamos chumbar aqui, ó. Duas dobradiças pequenininhas, que vai ficar bonitinho. Vedar do mesmo jeito, com a massa que precisa vedar, né? E aqui nós vamos tapar tudo, 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 porque não pode ficar buraquinho nenhum, tá bom? Então, essa aí é... Hoje eu vou estrear o nosso forno. Eu vou mostrar pra vocês como o nosso forno ficou fazendo um bolinho, tá? Esse é um bolinho de fubá. Só pra vocês verem como ficou o nosso forno depois que nós demos uma reforma nele, tá bom? Ó, dentro do forno não tá saindo fumaça. Porém, aqui fora tem um buraquinho aqui, ó, um espacinho ali, ó, que a gente não viu. E nós vamos tapar. Mas dentro do forno não sai nem um pouquinho de fumaça. Vamos assar e vamos esperar. Acabei de tirar meu bolo do forno, parti aqui, ó, pra você ver que tá assadinho. Ele é fininho mesmo, porque ele é broa, né? Eu gosto dela fininha, broa de fubá. Então, ó, ela tá bem assadinha, olha só. Vou quebrar pra você ver, tá? Olha só. Então, é isso aí. Esse é a nossa broa de fubá assada no forno. Forno que nós fizemos no, colocamos, né? No fogão caipira, tá bom? Então, ó, tá uma delícia. Deu super certo, amei. E aí, ó, tá. E aí, ó, tá bom. E aí, ó, tá bom.